Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon, trazendo aqui pra vocês hoje o Shotgun Diaries, que é um lançamento, né, já tem um tempo, da Redbox Editora. É super raro esse livro, eu ganhei com a caixinha, aqui ó, lá da Redbox, Editora Redbox, que é lá, nossa editora que é capitaneada pelo Antônio Sá, o Mr. Pop, né, e é também editora responsável pelo Old Dragon, aquele RPG doido demais de escola véia, de RPG estilo escola véia, D&D escola véia. Bem, eu colaborei aqui um pouco com a tradução, com a publicação aqui no Brasil, eu fiz uma revisão, então eles muito, de maneira muito gentil, né, e eu tô muito agradecido por isso, eles enviaram um exemplar pra mim, esse exemplar raríssimo, que vem junto com uma caixa de sobrevivência, o livrinho vem dentro dessa caixinha aqui, que é uma caixa de sobrevivência pra entrar bem no clima, de zumbi, walking dead, e por aí vai, né, olha só aqui, vou fazer um unboxzinho, olha que show! Super raro, foram só mil exemplares desse livro, imagina dessa caixa, então deve ter sido menos ainda. Então tem a caixinha aqui, ó, parece aquelas caixinhas de marmita de exército norte-americano, e aqui dentro tem os marcadores do jogo, alguns marcadores, que assim, que não são essenciais, né, o Shotgun Diaries é do John Wick, é um RPG indie que fez maior sucesso no cenário indie dos Estados Unidos, quando ele foi lançado, né, e o John Wick é velho de guerra, um dia eu vou fazer até um outro vídeo e falar dos jogos dele. Bem, e aí, você pode jogar sim, mas com esses marcadores, olha só que show! Vem também um conjunto de dados, nossa, o negócio é chique demais! Eu vou falar um pouquinho do Shotgun Diaries, né, vem também, ó, um CD com efeito sonoro, som de grunhido, grito de brain, som de zumbi errante, ambiente com zumbis, faixa bônus, relógio zumbis pra reiniciar após 40 minutos. Então vem com esse CDzinho que você pode usar, né, junto com o jogo. Olha, eu posso falar o seguinte, essa edição brasileira mata a pau, mata de mil a zero a edição americana, o design dela foi todo feito aqui, foi? E é sensacional! Aqui, ó. Então, aí como é que é o jogo, né, isso que é o que importa, né, se o jogo é bom ou não é, e o jogo é bom. Esse é um jogo que é o RPG, mas no estilo de contar histórias, é um RPG que chama-se narrativo. Apesar de eu não gostar muito dessas diferenciações, essas categorias, é só pra organizar as coisas, porque tudo é RPG, tudo é diversão, né? Mas esse RPG tem um jeito mais narrativo e a mecânica básica dele é a troca de controle narrativo, ou seja, quem vai contar a história. Então os jogadores e o mestre, eles testam pra ver quem que vai assumir o controle da história, né? E mesmo assim, com os jogadores interpretando os personagens e o mestre interpretando o que tá acontecendo, a trama, o cenário, mas existe uma grande... é bem compartilhada a narrativa, né? Então vamos dar uma olhada um pouquinho nesse jogo. O livro é bem fininho, tá? O Shotgun Diaries é um jogo de sobrevivência zumbi, mas também de criação compartilhada de histórias dentro de um universo, dentro de um apocalipse zumbi, né? Todo mundo tá careca de ver aqueles filmes de zumbi, então o jogo pega muito bem o clima, né? Então inicialmente, esse é um jogo que o John Wick fez pra um amigo dele, de aniversário, e depois ele acabou publicando, né? Então a primeira coisa que você faz no jogo é os jogadores, eles fazem... cada um faz um sobrevivente, né? E cada sobrevivente segue um arquétipo. Então você tem o sobrevivente astuto, que é inteligente, sobrevivente veloz, sobrevivente furtivo, e cada um desses sobreviventes tem uma... em um tipo de teste, ele pode rolar dados, né? Então por exemplo, o veloz, toda vez que precisa correr, fugir de velocidade, ele sempre rola pelo menos quatro dados. O jogo trabalha com parada de dados, então você rola dados de seis faces, né? Se tirar seis, você tem um sucesso e você ganha o direito de narrar o que vai acontecer. Se você não tirar o mestre zumbi, né? O mestre do jogo, ele ganha o direito de narrar o que vai acontecer. Então é um jogo assim, os testes são para decidir quem que tem o domínio narrativo da situação, ok? Então não tem, por exemplo, não tem regra nenhuma de... Ah, e se eu pegar um não sei o que, se eu subir a escada, quanto de força... Não, é um jogo... esse jogo aqui é totalmente diferente nesse ponto. É um jogo muito interessante também para você apresentar o RPG, ou o jogo de criação de histórias, ou whatever, né? Um jogo muito bom para amigos, para pessoas que nunca julgaram o RPG, que não conhecem o RPG. Esse é um jogo bem legal para você colocar. Lembrando que a temática é de horror, né? Então é legal pegar pessoas que curtem esse tipo de... que curtem filmes de terror e que curtem esse tipo de narrativa, né? A não ser que você faça um jogo assim mais... tipo uma noite alucinante, assim, uma mistura de terror com humor, né? E comédia também rola. Então primeiro, cada jogador escolhe, né? Um arquétipo, né? E tem vários arquétipos, né? E o interessante é o seguinte, que você só rola dados quando tem zumbi presente. Quando não tem zumbi presente, você não rola dados. E a narrativa flui normalmente, né? O cenário é um cenário de apocalipse zumbi, então não interessa a causa nem tão, nem nada, mas aquele grupo de sobreviventes está reunido, por exemplo, num supermercado abandonado, e com os zumbis lá fora tentando entrar, e aí começa o jogo a partir daí, né? Então sem dados, você não rola. Se você não tiver dado, pra rolar, por exemplo, se você é um sobrevivente veloce, só pode rolar na hora que você estiver correndo ou fugindo. Mas se tiver uma situação onde você tem que usar inteligência, assim, pra bolar um explosivo, uma coisa, ou então você tem que usar a força pra levantar um muro, um portão de ferro muito pesado, aí você não pode rolar e aí quem narra vai ser o mestre, né? Quando o mestre narra, não significa que o jogador vai ser devorado pelos zumbis, não necessariamente. Isso pode acontecer, mas não necessariamente. O mestre pode colocar uma complicação maior, ver o que está acontecendo e tudo, né? E matando zumbis, toda vez que você está rolando um dado, você está matando zumbi. Então aqui segue aquela mesma lógica de filme de terror, assim, que um zumbi é frasso de pegar, dois zumbis é mais difícil mais ou menos, mas é aquela multidão aí que o bicho começa a pegar, né? O jogo tem uma mecânica de medo, que você tem um nível de medo que vai aumentando de acordo com o que vai acontecendo no jogo e você testa esse nível de medo. E tem uma coisa interessante, o nível de medo te dá dados, que são chamados de dados de medo. Quando que você pode usar, né? Então se você possui um nível de medo e está rolando quatro dados, e três desses dados serão dados normais, e um dos dados vai ser um dado de medo, você pode botar até um dado de outra cor. O que eu achei legal disso é o seguinte, que se você, por exemplo, zumbis estão invadindo, você rola lá os quatro dados, mas um dos dados é um dado de medo, porque seu nível de medo está sendo três, por exemplo, né? Então se você tiver o nível de medo um, você vai rolar os quatro dados, mas um desses dados vai ser um dado de medo. Se você tiver sucesso nesse dado de medo, se o sucesso que você tiver, ou seja, o seis que você tiver vai ser nesse dado de medo, a sua ação vai ser de sobrevivência pura. Então, por exemplo, se você estiver fugindo de uma sala, junto com os seus colegas, e você já chegou do outro lado, e você teve o sucesso, vai trancar a porta, e não interessa se os outros aliados estão lá no meio dos zumbis. Se o dado de medo der o sucesso, significa que você vai agir pela própria sobrevivência. Isso eu achei muito legal, e simula bem o que acontece nos filmes de zumbis, nas histórias de zumbis. Tem um diário, que se você for jogar mais de uma sessão, e eu acho legal jogar o Shotgun Diaries, que seria lá os diários da escopeta, o Shotgun Diaries mais de uma sessão, é legal cada um dos jogadores fazer um diário. Nesse diário, o jogador narrando, escrevendo o que está acontecendo com o personagem dele, o primeiro dia de sobrevivência, ele pode adicionar detalhes do personagem, ele ganha bônus. Ele cria, ele começa a criar a história, como são os zumbis e tudo. Depois que eu terminar de apresentar o jogo, eu vou dar algumas dicas para esses jogos mais narrativos de RPG, para os mestres que estão acostumados mais com RPG mais tradicional, sem muita narrativa compartilhada. Bem, tem os diários, as armas, utensílios, elas dão bônus, mais um, mais dois, ou mais um e mais dois, por exemplo, que você soma no resultado dos seus dados, então melhora o sucesso. Agora, um lance bem interessante é que um sobrevivente, se, por exemplo, ele está fugindo dos zumbis, ele rola os dados e não consegue nenhum sucesso, significa, se o mestre assim quiser, né, significa que os zumbis pegaram ele, mas pode também não matar, pode apenas infectar. E aí fica aquele personagem infectado e pode se transformar em zumbi em qualquer momento. Existe outro mecanismo no jogo, que é o relógio zumbi, que é um mecanismo que vai contando o tempo, né, e vai contando o tempo, à medida que o tempo vai passando, e a cada 10 minutos de jogo equivale a um dia, assim, de sobrevivência, né. Mas eu acho que isso a gente pode, durante os jogos, dependendo do tipo de jogo, você pode até mudar. Mas o legal do relógio zumbi é que é um marcador de tempo que vai tirando os recursos dos jogadores. Os jogadores, os sobreviventes, eles têm os recursos que são alguns dados, né, tem todo um mecanismo assim, tem alguns dados extras que você separa, que a pessoa pode pegar para poder melhorar a jogada de dados quando precisa, e, à medida que o relógio zumbi vai passando, esses recursos vão diminuindo até que eles zeram. Quando eles zeram, os sobreviventes têm que buscar um novo refúgio. E aí tem que, na hora que o relógio zumbi chegar a zero, a manada de zumbis consegue entrar onde eles estão e eles têm que partir para outro lugar. Existe uma mecânica também de endgame, né, de fim de jogo, que é o resgate, né. E é legal, o mestre pode falar assim, olha, depois de cinco sessões de jogo vai ter o resgate, por exemplo. E aí, quando tiver o resgate, é tipo uma salvação, um helicóptero chega, alguma coisa assim, chega numa ilha e tal, uma salvação e é legal de ver quantos sobreviventes chegaram. Também existe uma mecânica para, caso algum personagem jogador vire zumbi, ele também pode atuar como zumbi, e é um zumbi com Z maiúsculo, assim. E que é um zumbi que tem... pode mais do que os zumbis capengas lá dos outros, né. Os outros, legal. Então é isso aí, é um jogo muito bom, recomendo, tá. Facinho, facinho de ler, facinho de aprender. É um jogo bem diferente, né, porque a narrativa é muito compartilhada, então bem diferente de outros, dos RPG anais tradicionais. Para grupos acostumados com RPG tradicional, eu recomendo uma conversa boa com o mestre, experimentar uma, duas sessões, conversar bem, para ir se acostumando, que é um estilo um pouco diferente. E aí, para a gente encerrar, vou dar algumas dicas. Quando você for fazer narrativa compartilhada, né, que é tipo o Shotgun Diaries, por exemplo, a primeira coisa é conversar com os jogadores, conversar com o grupo, numa boa, e fazer eles entenderem que o objetivo de uma narrativa compartilhada é a criação de uma história legal. Então aquela visão um pouco, assim, do tradicional, do jogador querer preservar o próprio personagem o tempo todo, 24 horas, não importa a trama, isso a gente tem que relevar um pouco. Entrar mais no clima da história, entender a plausibilidade. Outra coisa é esse, é o princípio da plausibilidade, ou seja, o que é plausível, o que é lógico. Você jogar uma narrativa compartilhada legal, um grupo mais experiente de narrativa compartilhada, todo mundo já entra no mesmo clima. Como todo mundo está colocando coisas novas na história, ninguém pode pirar assim, ah, e depois eu desceria um disco voador e tal. E que quebra o clima da história, ou, sei lá, ou coloca elementos que não tem nada a ver. Ah, eu levantei uma caixa no supermercado, achei uma bazuca. Isso aí não é plausível, né? Então, é necessário, assim, eu acho necessário o Messi conversar com os jogadores e falar, ó, nós estamos fazendo, criando junto aqui uma história, uma narrativa, um filme de zumbis, né? E, por exemplo, vocês são da classe média, ninguém aí sabe, se for o caso, né? Ninguém sabe usar armamento pesado, ou se usar pode causar consequências. E como é que vocês vão achar uma coisa dessa no supermercado, né? Então, precisa preservar o princípio da plausibilidade. A segunda coisa é a participação do grupo nas decisões. Quando você está criando uma narrativa compartilhada, é legal abrir o jogo. Antes de transformar a coisa no que vai acontecer mesmo, todo mundo pode dar sugestão, poxa, nossa, a gente podia tentar, vamos fazer o nosso grupo todo sair e ir pra outro lugar, assim, pra tentar achar uma saída e tal. E aí, todo mundo dá sugestão, fechou as sugestões, aí segue, continua o jogo, né? Então, precisa ter muita comunicação, tanto entre os mestres, entre o mestre e o jogador, os jogadores com o mestre. Quando algum jogador começar a... se vier a hora dele de narrar, e ele narra uma coisa que está muito fora, é legal já estar pré-acordado, antes de começar o jogo, assim, olha, gente, se alguém der alguma ideia muito fora do clima e tal, a gente conversa e vê se dá pra fazer uma adaptação nisso. E também, outra coisa, às vezes um jogador não tem uma ideia, o outro dá uma sugestão, ó, por que você não faz, por que você não pega o extintor de incêndio e taca na cabeça dos zumbis? Aí o outro, ó, nossa, boa ideia. E aí, então, meu personagem, tá. Por que é que eu acho legal essa conversa e cada um ajudando o outro? Porque jogos, assim, de RPG mais narrativos, eles, eu costumo dizer, que são jogos, assim, que todo mundo é mestre. E, muitas vezes, os jogadores, né, quem está acostumado a jogar RPG, só na posição de personagem, de jogador, né, mesmo, ele não está acostumado a criar na hora uma história, um cenário, uma situação, uma crise. Não tanto quanto o Messi, que já vem fazendo isso há mais tempo. Então, por isso que eu acho legal ter essa colaboração de todos na criação da narrativa compartilhada. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então fica aí, ó, Shotgun Diaries, vou botar o link aí lá da Redbox para você comprar o seu, se é que tem, né, porque são mil exemplares só que eles produziram, né. E eu quero agradecer de novo o pessoal da Redbox por ter uma enviada aqui para mim. E é isso aí, continue lá, dá uma visita lá no nosso site, o Nitro Dungeon, que é o site de RPG, e agora eu também estou com um site chamado Nitro Contos, que os links estão aí embaixo, que é um site onde eu estou colocando meus contos de horror, ficção científica e fantasia, né. Já tem um e-book lá, vou fazer o meu marchando agora, já tem um e-book lá, que é o Nana Neném, que é uma história de horror amazônico, que foi publicada antes lá na revista Scarium, uma revista de terror aqui do Brasil. Aí eu peguei esse conto, dei uma esticada nele, fez uma modificação, alterei o final assim, eu acho que agora está na forma aqui, bem massa, para quem curte horror bem Lovecraftiano, ambientado no Brasil, na Amazônia, né. Então dá um pulo lá no Nitro Contos, ok? Então, até a próxima, e vamos continuar jogando RPG, porque RPG é doido demais! Até! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.